Caramba Ok, eu estou no estúdio Joey, você tá aí E por que você me mandou uma carta mesmo, hein, cara? Vê que a gente tá em 2018 e mesmo assim manda carta? Ah, que tá muito assustador Por que eu vim, concorda, vim pra cá, hein? Acho que você tem que ligar a máquina da UFORA daqui Beleza, falou Tá tudo, tá? Não, 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 não Ai, meu Deus Só um bonequinho Tudo bem, tá tudo sob controle Isso é tudo da minha imaginação Tudo da minha Mas que me... Eu preciso sair daqui Ah, meu Deus Corre daqui, бег Uau, você realmente toca muito bem Que isso, ele só te elogiou Eu preciso sair daqui Ai meu Deus do céu Isso não é fazer de ser feliz não Pra tomar susto toda hora nessa porcaria Pera aí Se eu consigo matar os monstros de tinta Então por que eu não consigo te matar? Ele era meu amigo